Quem que liga essa hora da manhã do domingo, gente? Ninguém respeita. Você é aquele grupo do WhatsApp que ninguém para de... Parabéns, mendigata. Você é a mendigata mais linda que eu conheço. Que isso? Quero administrar sua carreira de mendigata. Amiga, o fofo do nosso chefe já me ligou perguntando que história é essa de mendigata? E tá querendo saber se você vai trabalhar na segunda. Que isso, gente? Meu Deus, o que tá acontecendo? Andi, onde você tá? Tô aqui. Me conta o que aconteceu ontem naquela boate, tá todo mundo me chamando de mendigata. Oi? Eu dei vexame. Fala, eu dei vexame, é isso? Eu vou tentar te explicar. Sabe quando você faz uma brincadeira despreteixosa, uma brincadeira boba, mas que ela toma proporções um pouco maiores? Não. Você lembra que enquanto a gente estava esperando um táxi ontem, você sentou na calçada do meio fio e apagou por alguns minutos? Não, claro, claro. Você não lembra? Então, nesse momento eu fiz uma foto, Suíli, postei usando a hashtag assim, mendigata de copa. Eu juro, Sil, eu fiz isso de brincadeira. Eu fiz isso pra gente rir, sabe? Mas pelo jeito a coisa finalizou mais com ebola. Eu vou te matar, né? Quem é? Pois não? Você é a Sil? Sim, e você quem é? Sou a mendigata de Niterói. Posso entrar? Já entrou, né? Onde? O que tá acontecendo aqui, hein? O que tá acontecendo? Vou ser simples e direta. Tá. Eu sou a dona da franquia mendigata. Oi? Já tinha uma menina que eu ia lançar como a mendigata de Copacabana. Agora você vai ter que pagar uma multa por exercício ilegal da profissão. Credo. Então quer dizer, se eu quiser ser um mendiguei do Cosme Velho, não posso? Não. Graças. Essa é uma outra franquia. É do meu amigo Aguinaldo. Aqui tá o cartão dele. Fofa. Peraí, tu bebeu, hein? Eu não vou pagar coisíssima nenhuma, tá legal? E quem tu acha que é pra entrar aqui na minha casa e falar de franquia? Eu sou a mendigata de Niterói. A original. Querida, pra mim tu pode ser a mendigata de Guaba e Guaba Grande. Não tô nem aí. Eu sou Silvio Esteves, jornalista e assalariada. Mal assalariada, né? Porque já estamos no dia 15 e até agora eu ainda não senti o cheiro do aluguel. Quer dizer, pra você entrar nessa condição e ir pra rua é só eu fazer um gesto. Esse assunto não está em pauta, tá legal? O que eu quero dizer pra ela é que eu não preciso me tornar mendiga pra aparecer. Entendeu, querida? Mas você é muito marrenta mesmo, hein? Marrenta? Eu vou te dizer o que tu é. Você é a pessoa de desqualificação. Calma, 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 calma. Ela tá me botando falando com a mão dela. Calma, meninas. Calma, calma. Não, não. Peraí, o que que é isso? Calma, sem descrição. Brasil, olha a situação patética que eu encontro. A Sil acabou de me dar uma ideia muito boa. Entendi. Mendigata. Gata. Mend. Por que que você não cria um concurso nacional, a nível nacional de Mendigata? Você pode escolher uma de cada estado, tipo mesmo Brasil mesmo, assim. Claro, a gente ia ter que repensar o quesito traço de gala, porque, né? Mas também a gente pode improvisar, pensar assim, em mantas, farrapos, papelões. Não, mas não veio o caso. Depois a gente resolve isso. O que que você acha da minha ideia? Pode falar, não? Eu acho incrível. Não, e a gente pode usar essa história de eu ter saído de Mendigata como marketing? para atrair o público para o nosso concurso. Adorei. O que que você achou? Amiga, adorei. Amiga. É, amiga daí ficou um pouco puxado mesmo, porque, senão vai parecer que nosso concurso é fake, né? Então nada de amizade aqui, entendeu? Nada, acabou. Tá bom, e o que a gente faz agora? É. Por mim você já está liberada mesmo, né? A gente entra em contato com você depois, né? Aquela coisa, então... Faz assim que eu tenho. Mas muita descrição na rua, senão o nosso projeto vai babar, né, Mendy? Então tá bom, tchau, gente. Tchau, Mendy. Tchau, querida. Tchau, tchau, fofa. Pronto. Desse mal eu me livrei. Ai, amigo, ainda me deu uma ótima ideia de pauta, sabe? Eu estava cansada de só falar dessas mulheres frutas que trocam de silicone, não sei o que. Obrigada, amigo. Eu? Não vai mais me matar, então. Ai, não. Ih, minha mãe. Minha mãe, ela não vai entender nada. Me ajuda. Atende, conversa com ela. Eu te perdoo. Oi, tia. Não, boba. Foi só uma jogada de marketing. Não fica tranquila que ela ainda não está morando na rua. Ainda. É, tia. Continua solteira, né? Eu também. Acho que no caso dela eu não sei o que é pior. Tchau, tchau.